Olá meninas, e hoje é a finalidade da semana, eu fiz uma perguntinha no face, qual era a semana que vocês queriam, se era bolo de limão ou rabanada, e o bolo de limão ganhou, então eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de limão do jeito que eu sei fazer, certo? Então vamos lá. Primeiramente eu vou precisar de bolo de limão, tá? Aquela farinha pronta, misturar pronta para bolo de limão, um pacotinho de gelatina, pode ser diet ou normal, tá? Estou vendo para vocês. Leite, três ovos, e duas colheres de sopa de margarina. Então vamos lá começar. Primeiro eu vou começar com o leite. Tem gente que coloca óleo, eu não gosto de colocar óleo em bolo não. Então eu vou colocar uma xícara de leite. Uma xícara que pede três quartos de xícara. Vou botar uma xícara de meia. Uma xícara e meia de leite. O ovo. Tudo no liquidificador. Vou colocar duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. Vou colocar agora a nossa mistura para bolo. Despejar a nossa mistura para bolo. E vou bater. Vamos lá. E agora vamos colocar a gelatina. A Maria está fazendo terror na chave. Ela está meia dodói, ela tomou vacina. Ela tomou quatro vacinas ontem. E ela está com duas na mesma perna. Então está doendo e ela está meia enjoada. Só quer ficar comigo com manhã. Então eu vou despejar um pacote de gelatina. E tornar a bater. Forma untada e enfariada. Eu vou usar essa forma aqui, tá? Porque eu não achei minha forma de buraco no meio. Então eu vou usar essa daqui. Se vocês quiserem, vocês podem usar a forma que vocês tiverem. Então eu vou despejar. Na minha mistura. Na forma. Pai. Pai. Está fazendo um vídeo? Certo. E vou deixar o meu bolo no forno até dourar ou até que eu espete um palito ou uma faca nele. E saia limpo. Então depois que estiver pronto. Eu volto com vocês. Para vocês verem como é que eu vou fazer a cobertura do nosso bolo de limão. Que as pessoas estão com desejo de comer bolo de limão. Já tem dois meses. Então vamos lá guardar o bolo assar. Para a gente voltar com o vídeo. Nossa cobertura. Eu vou ralar um pouco. O limão. Está lavado, tá? Se meu ralador ajudar, eu consigo ralar o limão. Então eu acho que agora vai. Você tenta ralar o limão, mas o limão não rala. E vai ralando o limão, mas o limão não rala. Está ralando. Rala o limão. Rala, 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 rala. Rala, 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 rala. Bom, vou pegar outro limão que esse aí eu bati tanto nele que ele já... Tá, vocês entenderam Rala um pouquinho o limão Vai tirar as raspas E vamos lá Tirar o suco de um limão Como assim? Eu vou espremer aqui Tá dor? Vocês vão precisar de um suco de um limão Se vocês quiserem, você pode passar na... Batedeira Como é? Ligue o significador Não Espremer no copo com a peneira Por causa dos caroços não cair Se vocês quiserem mais azedinha, bota dois limão Eu só vou usar um Que azedo tá aqui Eu nem vi se tava gravando Tá gravando Tá gravando? Lava a mão Claro, pra não pegar bactéria Calando e calada Deixa eu tirar um... Caroto que caiu aqui Pronto, fez isso Vocês vão precisar de um... Uma caixa de leite condensado E só isso Bota no aplicador E vamos bater isso aqui por cinco minutos Até ficar uma mistura meio homogênea Então... Suco de um limão E uma caixa de leite condensado Vamos bater? Já bati o berguede Meu bolo tá aqui Já espiou E ele não... Ficou desse tamanho Porque eu só usei uma... Ah, esqueci o nome Um negocinho de massa, tá? E eu já bati Ele fica assim cremosinho Parecendo mousse Deixa eu ver se eu acho minha espátula Deixa eu ver se eu acho minha espátula A gente não achei a espátula não Vai uma colher mesmo Pronto As colheres daqui dessa casa Elas sumiram Bom, a gente vai fazer assim Ele fica bem cremosinho E eu vou despejar todo esse conteúdo aqui É como se fosse um mousse Só que eu não botei cremoso de leite Cadê o pano de prato? Eu ganhei, velho Cagada, velho Calane Foi mole, então Vem A gente vai Espalhando, tá? Só abre o final aqui A cobertura que a gente fez Você vai espalhando Ele vai caindo do lado E é uma maldade, hein? Gente, minha boca está salivando Uma pessoa não é de hoje Que tá querendo comer um bolo de limão E hoje resolveu fazer Mais ou menos que uns dois meses Eu tava com tanta vontade De comer uma Uma torta de limão Que no dia que eu fui pra vigília com manhã Agora empatou Eu comprei uma Que Tava limão puro Então Ela tá aqui já Tudo bonitinho, lindinho E agora eu vou pegar minhas Raspinhas O que eu consegui raspar E vou jogar aqui por cima O nosso bolinho de limão Sobe chuva Sobe chuva Sobe chuva Fechou? Fechou Tá pronto O nosso bolinho de limão Mais fácil do vídeo Que é Partiu o nosso bolinho E ele ficou assim Tão bonitinho E eu vou partir o bolo Ai, a boca está salivando A pessoa pode estar prena Então vamos lá Será que deu certo, né? Porque meus bolos Ninguém merece Não tô a fim de fazer bolo Não tô na inspiração Eles saem Maravilhosos Ó Tá quentinho Fica aí Vamos mostrar dentro Pra vocês Como é que tá Hum E esse aqui é o nosso bolo Vou pegar um Obrigado Só pra pirraçar vocês Hum Hum Tá bom Tá quente Mas tá bom E a cobertura ficou Azedinha Hum Tá bom Tchau Vou encerrar o vídeo por aqui Né Até o próximo Com o Liriga pra Cozinha E a próxima receita da semana Vai ser A Rabanada Bom Se vocês quiserem que eu faça Algum receita É só deixar aqui No comentário do vídeo Que eu vou tentar fazer Dar pra vocês Certo Minas E vou pra lá De falar Porque tá tão curtida aqui Tchau Beijo Tchau Tchau Tchau